Em nome do Senhor Jesus, celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o céu, que neles há, toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus criador, toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus criador, a honra, a honra, a glória, a força e o poder, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor, ao Rei Jesus, fiquem todas de pé pessoal, Jesus, a honra, a honra, a glória, a força, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor, ao Rei Jesus, toda a terra celebra a Ti, com cânticos, fiquem de pé, fechem os seus olhos, o nosso ano está começando hoje, Deus criador, e você vai ter um ano diferente, eu termino isso, toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilos, fiquem que porra, pois Tu és o Deus criador, a fé, com cânticos de júbilos, e o poder ao Rei Jesus, eu sei que antes dos pedidos chegarem lá nós já vamos ter resposta nós vamos sair daqui meu Deus com a certeza da vitória a honra a honra a honra a glória e a força a força e o poder e o poder ao rei Jesus e o louvor ao rei Jesus